Tata da rua na cabeça, lá vai Maria Vai Maria Tata da rua na cabeça, lá vai Maria Lá vai Maria Eles falam o que tu escutas Falam de ti, tu não refutas E dán-te o teu mochão E se furir as costas Fazer frio e os feridos, caga-te eles nós Somos pai de loucas, cada um a sua Mania e caprichos, ninguém limpo e suja Vá-se a subir, não fazes nada sem música Falha água nem comida, teu humor nunca muda Reto humildade, a tua figura Poder-te boladar, mas de nossa estatura Eu prometo mudar, posto tudo me aturas Nunca me trataste como gás que dura Falo na qualidade do teu filho, bastardo De legítimo tratamento, mas jamais me amado Tu não sabes distinguir, nem da dureza do par Espremei do som da pedra, tu operas milagres Nada lá agora também, Santa Maria 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 Nada lá agora também, Santa Maria 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 Às vezes me desfabelo desejando que empenhas Teu figura em excesso, grandeando o sucesso Eu quero que acompanhes estes tempos modernos Os prazeres não se eliminam a ter video e um teto Sempre se desensuro a falta de ambição Tu só respondes sem teto como uma embargação E me desarmas, com uma ternura de desconcertância E falo, deixando que o teu brilho me encante Ai, fará vir a tantas lutas já aturaste E ainda se tu danças coisas ao sismo dos mares E quanto mais te vacuamos, o que é que tu fazes? Aperta-te o tempo pra fora incondicionada Somos o cancro que te devora Aperta-te as parcelas Não podes ter seguida Com a lata na cabeça Somos os filhos que te deploram Aperta-te as parcelas Não choras mais com vida Com a lata na cabeça Aperta-te o tempo pra fora incondicionada 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não.